É decreto lá do céu, ninguém pode revogar É esse ano que a vitória vai chegar Deus ouviu tua oração e respondeu teu louvor Aquilo que tava travado, o Senhor já destravou É decreto lá do céu, ninguém pode revogar É esse ano que a vitória vai chegar Deus ouviu tua oração e respondeu teu louvor Aquilo que tava travado, o Senhor já destravou Fizeram de tudo pra tentar matar você Mas esse ano o inimigo nem vai ver Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, meu irmão, nessa cidade Fizeram de tudo pra tentar matar você Mas esse ano o inimigo ele vai ver Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, meu irmão, nessa cidade 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 Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, meu irmão, nessa cidade Tu passava pela rua, o povo criticando A calúnia aumentava e você perseverando No ciclo de oração não parava de orar Te digo com certeza, meu Deus vai te exaltar Tu passava pela rua, o povo criticando A calúnia aumentava e você perseverando No ciclo de oração não parava de orar Te digo com certeza, meu Deus vai te exaltar Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade É decreto lá no céu, ninguém pode revogar É esse ano que a vitória vai chegar Deus ouviu tua oração e respondeu teu louvor Aquilo que tava travado o Senhor já destravou É decreto lá no céu, ninguém pode revogar É esse ano que a vitória vai chegar Deus ouviu tua oração e respondeu teu louvor Aquilo que tava travado o Senhor já destravou Fizeram de tudo pra tentar matar você Mas esse ano o inimigo ele vai ver Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Fizeram de tudo pra tentar matar você Mas esse ano o inimigo ele vai ver Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Não baixou a cabeça nessa cidade Tu não baixou a cabeça nessa adversidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Deus vai te exaltar, minha irmã, nessa cidade Tem exaltação de Deus pra tua vida Se prepara pra o que Deus vai fazer, terra